Música Muitos servidores ainda têm dúvidas sobre a natureza do Paraná Previdência. O Paraná Previdência, ele será atingido diretamente pelas reformas. O Paraná Previdência é um serviço social autônomo de direito privado, ele é vinculado ao Estado do Paraná por um contrato de gestão e ele se constitui na unidade gestora do regime próprio de Previdência do Estado do Paraná. Então ele não é um órgão de controle, na verdade ele é um órgão gestor do regime próprio de Previdência do Estado do Paraná. Então os benefícios previdenciários por ali passam, os benefícios previdenciários são processados ali, é o Paraná Previdência que paga os benefícios previdenciários e as aposentadorias ou pensões concedidas pelo Paraná Previdência são submetidas ao crivo do Tribunal de Contas, que analisa sua legalidade ou não para fins de registro junto ao órgão de controle. Sim, o Tribunal de Contas é um órgão de controle, Paraná Previdência é a unidade gestora do regime próprio de Previdência dos servidores públicos do Paraná. Portanto, é muito importante que os servidores estejam atentos às reformas que estão feitas no Congresso Nacional, mas estejam muito atentos também ao Paraná Previdência. Até porque há notícias de que novas mudanças na Lei 12.398 estão sendo pensadas dentro do Paraná Previdência, dentro da SEAP, e que podem trazer novas modificações para o Paraná Previdência, não sei se melhores ou piores do que aquelas que ocorreram em 2015, que permitiu ao governador do Estado do Paraná retirar na prática mais de R$ 145 milhões por mês do fundo previdenciário, do dinheiro recolhido pelos servidores públicos do Estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto